Fala pessoal! Quer receber coraçãozinho no seu comentário e ter seu nome talvez citado aqui por mim? Então faça com o B. Oliveira, deixa o seu comentário que a gente vai estar marcando com o coração. E não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações do vídeo canal do Filipe Toys. Tá tendo vídeo de futebol, tá tendo vídeo de daily vlog, vídeos variados, vídeos que você gosta. Então não deixe de se inscrever e não deixe de comentar porque quem sabe o produtor não mostre o seu comentário aqui no vídeo, aqui no canal. Gente, é um toque. Ô Filipe Toys, eu posso fazer uma pergunta pra você? Tá vendo? Galera, vai aparecer um comentário na tela aí de um inscrito. É porque o pessoal tá comentando e tá deixando o like e tá se inscrevendo. É por isso que a gente tá deixando o comentário. Se você quer que o seu nome apareça aqui no canal, então se inscreva e deixe o seu comentário. Quem é que tá aí hoje pra jogar aí, Filipe Toys? O Antônio e o Flamenguista representando o Flamengo. Temos o Vitinho aqui representando a Alemanha. É o Juventus aqui com o Grisma. Tu falou, meu, não é PSG. É o Filipe Toys, PSG e o Barcelona. E eu? E... Tô aqui representando aqui... É o ruim. É o Grêmio. É o Grêmio. É o Grêmio. O senhor é ridículo, cara. Ô, mas você não obedece ao meu histórico. Meu histórico de jogador profissional. O senhor é ridículo. Hoje sabe qual que é o desafio? É o desafio de um toque. Eu quero ver. O senhor falou que o senhor treinou o Neuer. Treinei. Então, eu quero ver se o senhor vai defender aqui. Se o senhor treinou o Neuer, o senhor não pode levar um gol. Beleza, então. Então, vamos ver. Tudo bem, cara. Tudo bem. Tudo bem, ó, galera. Ó. Vai começar. É cinco chances pra cada um chutando aqui, ó. O outro vai marcar, ó. Vai jogar a bola, tem que chutar aqui, hein. Ó, o Vitor, o Vitor e o Felipe pode deixar dar um pingo. Vocês não podem deixar dar um pingo, não toca aqui, não. Fechou? Então, vamos lá. A gente tá acima de oito homens. Não pode deixar ganhar um pingo. Ah, eu tenho. Eu vou morrer. Agora, Felipe Toys, primeira chance. Partiu Felipe Toys. Chutou mal, hein, Felipe Toys. Cadê o chutão de ontem, Felipe Toys? Cadê a pancada? O goleiro é fraco. Agora, segunda chance de Felipe Toys. Partiu Felipe Toys. Errou de novo, Felipe Toys. Sabe o que tá acontecendo? Eu acho que você tá muito próximo da bola. Você tem que esperar a bola dar um pingo e você tem que chegar chutando. É cinco chances. É porque eu tava batendo de joelhos. Tá batendo de joelhos? Já foi três. Ó, então, ó, isso. Joga. Vamos ver agora, hein. Joga pra ele pegar de primeira. Partiu, bateu, é gol. Ó, Deus. Não, não, não fala aí, Felipe. Tá te cumprimentando aqui, Felipe. Deixou ele no vácuo. Deixou ele no vácuo. Opa, isso aí, cara. Ó, a minha da cia, a minha da cia, quatro. Que golaço, cara. Ó, e vai ter a sua... A última. Quarta chance agora, hein. Quarta chance. Pode jogar pra ele pegar de primeira mesmo, vai. Agora, partiu. Bateu! Que isso? Que isso? Gol! Pé direito! Gol! E que golaço! Caramba, meu! Não, vamos... Ô, Thiagão. E aí? O professor ficou com a bola ali, cara? É, no momento que ele chutou a bola, passou uma borboleta no meu ouvido, aí na minha orelha, aí... Ô, vocês acreditam nisso, inscritos? Vocês acreditam nisso? Ó, tem muita borboleta mesmo, né, cara? O senhor é um mentiroso, cara. Vamos lá, Felipe. O professor agora tem a sua última chance, hein. Pode jogar de primeira pra ele. Partiu. Partiu! E acabou errando, mas fez dois gols, Felipe Toys. E agora nós temos o Vitor. Ô, Vitor, você treinou, cara? Treinei. Não precisa, ele dá uma pinga... Ó, o Vitor falou que treinou, cara. Ó, tá discutindo com o Griezmann ali. Não precisa. Ô, Felipe Toys. Dissença aí, que o Vitor vai chutar. Agora, partiu. Bateu, cara! Você tinha que ter chutado um pouco mais baixo. Vamos lá, hein. Vamos lá, foi o primeiro chuchinho que vai dar uma mostra aí, não. Partiu o Vitor. Ó, jogou errado, Griezmann. Jogou errado. Não, o cara sabe como chuta. O cara é especialista. Partiu. Agora, Vitor bateu! Nossa, cara! Quase, cara. Quase que o Vitor faz um golaço. Vitor, ô, Vitor, faz um gol. O goleiro é fraco. Faz um gol pra não ir comemorar. Vai lá, Vitor. Partiu, Vitor. Agora, Vitor... Bateu! Cara, ô, Vitor, eu tô torcendo por você, cara. Você tem que fazer. Agora, Vitor... Bateu! Quase que ele faz o gol. E agora ele tem a sua última chance, hein. Agora, Vitor... Bateu, Vitor! E acaba errando. Acabou errando. E agora é o Vitinho. Agora, Vitinho... Bateu, Vitinho... Nossa! Ó, de balinha chegou. Mas o Vitinho deu um chute incrível. Tem agora, hein. Segunda chance do Vitinho. Partiu, Vitinho! Cara, esse Vitinho é craque. É mito. É lenda, cara. É cinco chutes, cara. Vamos lá, Vitinho. Concentração. Partiu, Vitinho. Bateu! Gol! O senhor deveria ter vergonha na sua cara. Um cara que treinou o Neuer, tomar um gol desse, ter medo da bola igual o senhor... O senhor é ridículo, cara. Ridículo! Não é que vai ter medo da bola. É que tem tudo um procedimento antes de eu defender. Depois a molecada faz bullying com o senhor aí no final do vídeo e aí o senhor fica bravo. Não, eu sou o melhor que tem aqui, cara. Eu sou o melhor. Todo mundo sabe aí os inscritos. Você não ganha, gente. Vamos lá, hein. Vamos lá. Ô, Vitinho. Eu tenho mais uma chance. Eu tenho mais duas. Mais de quantos, cara. Esse cara é fraco. Esse cara é fraco. Vitinho! Olha, o goleiro tava passando pro lado já. Ô, goleiro, vou ter que trocar o senhor? O senhor quer sair do gol? O senhor quer sair do gol? O senhor tá com medo? Tá com medo de uma criança de 12 anos? É isso que o senhor tem medo? Agora, partiu. Bateu, Vitinho! Nossa, cara, que golaço! Que golaço! Golaço! Gol! Todo mundo abraçando o Vitinho. Todo mundo abraçando. E aí? É o seguinte, ó. O senhor tem medo da bola? O que é que tem medo da bola, cara? Tô chutando muito perto. Tem que ter mais contato de longe. Os caras têm 12 anos, 10 anos, 8 anos, cara. Olha o tamanho do gol, cara. O gol é pequeno. É o último. Você chutou o 5 já, Vitinho? Ele falou. Ch chutou o último. Agora é o Flamengo aqui, ó. O Anthony. É, vamos lá, hein. Agora é o Anthony. Vamos lá, hein. Agora. Bateu! É, agora não. Agora não tem que reclamar, não. Agora não tem que reclamar, não. Vamos lá, hein. Segunda chance agora do Anthony. Bateu o Anthony. Quase que ele acerta. O Thiagão tá com medo no gol. Dá pra perceber isso aí, cara. Dá pra perceber. Partiu, bateu! Defendeu o goleiro. A bola bateu no goleiro, né? Não é que o goleiro defendeu, cara. Agora bateu. Nossa, meu Deus do céu, cara. Quase que ele mete o arco da banana ali no ângulo, cara. A verdade é essa aí. Partiu, bateu. E agora? Agora? Agora, senhor. Ele não é por hoje. O Griezmann aqui. Faz favor, Vitinho. Joga pro Griezmann aqui. Vou bater de esquerda. Vai bater de esquerda? Então vamos lá. Você tá imitando de Maia Maria, né, cara? Você sabe que o único que tem habilidade pra fazer essas coisas é o chamado mito-lenda de Maia Maria, né? Vamos lá, hein? Agora, Griezmann. Pra batida. Bateu! O goleiro tá assustado, galera. É, fez uma defesa mais ou menos, né? Agora. Bateu, Griezmann! Ô, Griezmann, tá faltando aquele arco, cara. Aquela chapada. Agora, Griezmann. Partiu, Griezmann! Cara. Então vamos lá, hein? Agora. Partiu, bateu! Gol! Gol, 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 gol! Gol! Agora, partiu, Griezmann! Que isso? Que golaço foi esse, cara? Cara. Ô, destruiu. Dois gols. Dois gols. Dois gols. Vergonha! 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 O senhor é uma vergonha. Vergonha! Eu, cara, sou profissional. A gente tá falando é o time de dois gols. A gente pode desempatar ou não? Não, a gente é outro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui. Fechou? Fechou, galera! Fechou, galera! Galera.